Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que tá tudo bem. Graças a Deus, eu ensino aqui mais um vídeo aqui na tarde de quinta-feira. Uma tarde calorosa aqui que nós estamos, gente. Hoje eu resolvi fazer um pão. Tô aqui esfriando o leite. O leite é morno e eu deixei esquetar demais. Ai, que minha irmã. Vou fazer um pão aqui pra gente lanchar. Lanche da tarde e resolvi gravar pra vocês. Né? Então, agora sim, esfriou um pouco. Desde já, já. Convido a você a se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações na opção todas, viu, gente? E também, anda a gente pro vídeo, eu quero indicar aqui o canal da minha amiga Lucy Meire Soares. Ela tá iniciando agora, né? O canal tá pequeno ainda. Então, conto com vocês, gente, pra vocês lá me ajudar a ela bater a meta dela, né? Lá ela faz compra do mês, ela faz vlogs, limpeza, almoço, tudo e muito mais. Igual aqui em casa, né? Gente, muita gente tá me cobrando, né? Porque eu não faço compra do mês. É porque Jeremias tá fazendo todo sábado, né? Aquela compra... Todo sábado ele faz aquela compra. Aí é pouco, né, gente? Aí que ele tá fazendo. Assim, que toda sexta-feira ele compra aquele base que dá pra semana toda. Eu gosto de fazer muita compra, né? Então, como é ele que tá fazendo, aí eu não tô gravando o vídeo. Porque não é aquela compra da gente ir pro supermercado. Aí ele vai começar a pagar o carro, né? Fazer a casa do homem. Aí ele vai pegar um dinheiro e vamos lá no atacadão. E quando esse dia chegar, eu vou gravar pra vocês. Mas nós não estamos mais fazendo compra do mês. Assim, sabe? Que nem... Assim todo mês é aquela comprona, não. Ele tá comprando toda semana. Por isso que eu não fiz... Eu não tô fazendo o vídeo, viu? Então, lá na Lucimeire Soares, ela faz vídeo de rotina, compras do mês. E desde já, já indico... Já peço a vocês a se inscrever no canal dela. Ativar o sininho de notificações na opção todas, viu, gente? E usar a hashtag VimPelaCris. Vocês indo lá, tão me ajudando bastante, bastante mesmo, viu, gente? Vamos lá com toda a força lá. Olha a vasilhinha ali, Joana. Pega ali do chão. Vamos lá e se inscrever. O canal dela é muito bom, gente. Muito bom. E ela tá começando agora. Então, conto com todos vocês, viu, gente? Vamos lá, que eu vou estar lá pra ver quem foi lá, viu? E deixar o coraçãozinho pra vocês também. Curte lá a mensagem de vocês. Dá uma boa tarde, Joana. Boa tarde. Hoje não teve aula, né, Joana? De tarde. Aí hoje ela tá aqui. Não precisa não estar dormindo, porque ela acordou tarde hoje. Ela estuda de manhã. Aí hoje não teve aula, aí a pessoa não dormiu à tarde. Porque ela gosta de dormir à tarde. Fala um oi. Oi. Vamos fazer o quê? Vamos fazer pão. É, não. Vamos fazer pão recheado, gente. Vou mostrar pra vocês o que eu vou precisar aqui. Vamos lá. Olha, gente. O que vamos precisar aqui pra fazer os pão. É, o queijo. Vou fazer com queijo e presunto. Tem o orégano ali, vou pegar. É uma xícara de açúcar. 20 gramas de fermento biológico. Uma colher rasa de sal. 120 ml de óleo. Aqui tem uma xícara de água. E uma xícara de leite morno. Eu mornei os dois juntos, né? E a farinha de trigo. E os ovos. Vou pegar aqui os ovos. Pera aí. E dois ovos que nós vamos precisar, viu? E vamos já botar o celular no tripé. Já fazer nosso pão. É que tem umas mocinhas enjoadas aqui. E vamos fazer nosso pão, né, Joana? Pra nós tomar um cafezinho da tarde, né? Então vamos lá, meus amores. Então, gente, a mesa. Eu já limpei a mesa, sabe? Já limpei. Pra gente poder fazer essa receita. Deixa eu botar bem aqui contra a luz. Pera aí. Tá contra a luz, a imagem fica ruim, sabe? Pronto, gente. Vem pra esse lado, Joana. Pronto. Agora eu vou colocar o trigo, né? Eu vou usar esse trigo aqui. Mas você pode usar qual trigo que você quiser. Sem fermento, viu, gente? Sem fermento. Sem fermento. Então fica ruim, não é, mãe? É. Eu vou colocar todo porque eu tenho mais um ali, um pouquinho ali, pra gente mexer. Sabe aí? Eu vou colocar esse pacote todo. Aí eu vou misturar o sal e o açúcar. Misturar o fermento. O seco logo, sabe? Misturei tudinho, né? Uhum. E aí... Agora... Agora eu faço, gente, o... Um buraquinho aqui no meio. E aí... Coloco os dois ovos. E o fermento, né? Coloco o óleo. Óleo. Aí eu vou colocar no leite, aos poucos. Morro, viu, gente? E vamos mexer. É mexer que tá bom. Tá bom. Sai, galinha. Você não pode deixar. Vai lá, tangere. Vai lá, filha. Tange. Aproveitar que o tempo tá bem quente aqui. Espinto! Agora... É meter a mão nele. Peguei um. Bota pra fora. Minhas mãos estão limpas, viu, gente? Na geladeira tem um pacote de trigo. Pega aí pra mim, na geladeira. Agora, gente, a gente precisa botar bem aqui na mesa. Cadê? Vem aí na porta da geladeira, ó. Aí, minha filha. Vem aí, ó. É. É. Deixa aí no cantinho, caso eu precisar. Agora, é só mexer, gente. Por que eu quero mexer, mamãe? Não, não mexe aí, não, Joana. Por favor. Agora, é só misturar a massa. E até ficar bom, filho. Não é, mamãe? É. Misturar, bem misturado. Bem misturadinho. Olha, gente, olha o que eu fiz. Agora aqui, gente, é só força. E força. Mexer, misturar. Que massa boa, gente, olha. Essa massa é boa. Ah, mãe, toma um pedacinho. Hum? Ah, já ficou ruim. Mãe, quando eu quero fazer isso também. Vai, minha filha, vai. Pronto, gente, olha. Agora, eu vou pegar aqui. Tá bem mexida a massa de pão, olha. Que massa maravilhosa. Vai. Da vasilha. Vamos colocar aqui. Pra descansar. Cobrir aqui com pano. Pra descansar, pra... É... Crescer o nosso pão, viu, gente? Vou colocar essa tampa aqui também. E vou colocar aqui. E te aquecer. Também, gente. Eu vou... Aproveitar. Eu vou fazer com essa massa. Vou fazer também... Um bolo de... Um pão de queijo. Com vocês. Eu tenho essa massa aqui. Aí, eu vou fazer... Essa massa aqui é original. Vou fazer os pão de queijo, viu? Aproveitar que eu tenho leite ainda. Tenho um... Eu comprei esse leite de caixinha, gente. Porque... A bolinha tá tendo um leite só pro rufino. É. Aí, não dá. Mas não tá tirando mais. Não tá tirando mais a bolinha. Só dá pro rufino mesmo. Eu vou medir aqui. Pra ver quanto litro de leite... É, uma xícara dessa de leite. Pra fazer os pão de queijo. Eu vou fazer... Olha, uma xícara dessa de leite. E uma de água. Pra fazer o pão de queijo, viu? Aí, enquanto tá crescendo o pão, eu tô fazendo... Outra coisa. Vou deixar ferver aqui. Pra gente escaldar a nossa massa. E... Vou fazer aqui minha gamela. Então, eu vou colocar aqui, gente... Essa massa. Essa massa aqui de polvido. Essa aqui é aquelas da casa de farinha, sabe? Vou botar um quilo. Aqui é um pacote de um quilo. Também, na água, vai o óleo. Viu? Uma xícara de óleo. Na hora que você for fermentar, você bota o óleo. Eu botei na água. E ia me esquecendo. Gente, eu vou colocar um colher rasa de sal. Porque o queijo, ele já é salgado, viu? O queijo, ele já tem um pouquinho de sal. Eu gosto de fazer o... Eu gosto de fazer... E deixar na geladeira, esse pão de queijo. Vou botar aqui... Cinco ovos. Os ovos aqui estão novinhos. Viu, gente? Eu gosto de guardar na geladeira. Os ovos são grandes. Estava congelando na geladeira. Três. Quatro. Cinco ovos. Sai, olha, vazia. Olha, gente. Tá aqui. Eu coloquei uma xícara de óleo, uma xícara de água e uma xícara de leite. Viu? Agora vamos escaldar a nossa massa. Escaldar. Bem escaldado. Bem escaldado. Meu Deus. Pra gente... Poder amassar. Tá muito quente ainda, gente. Enquanto isso, eu vou ralando aqui o queijo, viu? Vou pegar aqui o ralador. Vou ralar aqui. Esse queijo eu compro aqui mesmo, ó. Esse queijo. Eu nunca vi que a senhora tem um ralador desse. A senhora rala desse, gente. Quer, mamãe? Uhum. Vamos comer um pedacinho. Vamos comer. Eu gosto de guardar no congelador, gente, porque dura muito esse queijo, sabe? Vou tirar esse vídeo pra descongelar. O calor que tá aqui, meu pai amado. Já esfriou, gente. Agora, vamos colocar o ovo. Colocando o ovo devagar. O ovo devagar, gente. Isso. E agora, mamãe? Mexe, hein? Mexeu? Eu quero também tá isso, sério. Hum? Eu quero também tá isso. Ô, mamãe. Uau! Agora, vamos colocar o queijo. E vamos maçã na maçã. Essa massa vai ficar um pouco assim, mole. Porque ela é com aquela outra massa, da tapioca mesmo, sabe? Por isso que ela vai ficar um pouco mole. Mas aí, quando fica assim, gente, a gente... Mexe, mexe. A gente não tá com mão. Hum? Deixa eu ver se ficou bom de sal. Tá. Hum, ficou. Ok, mas é assim. Porque o queijo é salgado. Ó. Agora, você vai só untar. Vou pegar aqui a forma. Aí, eu vou botar pra congelar. Eu coloquei um prato de queijo. Hoje, eu coloquei muito queijo. Porque hoje, eu tenho muito queijo, né? Teve um dia que eu coloquei pouco, eu fiz a receita lá no Instagram. Aí, a mãe ia falar no meu direct que esses pão de queijo não tava bom. Porque tinha pouco queijo. Dizem que meus pão de queijo tavam faltando no queijo. Mas, você coloca... Porque se você tem muito, você coloca muito, né? Eu tinha pouco queijo, eu coloquei só uma xícara. Hoje, eu coloquei já um prato. Olha, pronto. A massa sentada. Tá top. Lembrando que essa aqui é a massa original do porvir. Vou lavar essa forma. E aí, gente? Eu boto óleo. Agora, gente, eu vou untar minha mão com óleo, né? Por quê, mamãe? Já vou fazer as bolinhas. Então, vai fazer as bolinhas? Fazendo as bolinhas. No nosso pão de queijo. Pão de queijo? Uhum. Olha, fala assim. Rapaz, o calor que tá tendo aqui, nossos pão vai crescer rapidinho. Tem que deixar até amanhã, ó. Tá mais com isso. Com certeza, filha. Mas amanhã quer e abre, não quer? Vou ver. Olha, gente. O tanto de pão de queijo que deu com aquele pacotinho, né? Agora, eu vou deixar congelando. E quando eu vim assar o pão, aí eu asso um pouquinho pra mostrar pra vocês. Agora, eu vou lavando as vasilhas e deixar o nosso pão crescer, né? Crescendo. Deixar ele crescendo, né? Enquanto eu vou lavando aqui as vasilhas, viu, gente? Pra não acumular. Eu vou deixar crescendo. Vai crescer rapidinho, porque a quentura que tá aqui, gente, é de brincadeira. Quer brincar com massinha, né, Jona? Deixa eu raspar aí pra tudo. É de brincadeira. Então, que calor, abafado, sabe? Olha, vai brincar com a massinha aí, ó. Então tá, gente. Já tá o volto aqui com vocês. Vimos, amores? Gente, enquanto a massa tá crescendo aqui, ó. Olha aqui, a massa tá crescendo. Olha o tanto que ela vai crescer, ó. Agora, aí eu botei uns bolinhos de queijo na iFry, né? Vou deixar aqui tampando. Um bolinho de queijo na iFry. Olha, gente, aqui os bolinhos de queijo. Enquanto o bolo crescia, eu deixei aqui na iFry. Tá quente, ó. Mas pensa, já abri um ali. Tá uma delícia. Agora eu vou deixar esfriar um pouquinho pra nós tomar um café, né, Jona? Aí eu venho com vocês pra gente já mexer essa massa, viu, meus amores? Olha aqui o tanto que tá linda essa massa, ó. Deixa eu ver, mamãe. Ó. Ó. Deixa isso, ó. Aí eu venho com vocês pra gente já rolar e fazer nossos pão, viu? Então vamos lá, meus amores. Ó, que delícia. Ó, eu botei na iFry mesmo, né? Uma delícia. Vamos lá tomar um cafézinho da tarde. Uma delícia. Vai, deixa o like que eu vi no canal. Compartilha esse beijo. 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 E arruma sem casa. Isso, bora lá. Pronto, gente. Olha o tanto que cresceu a nossa massa, meus amores. Que massa perfeita. Ó. Nossa. Agora eu vou botar aqui. Botar aqui. Pra gente já começar a trabalhar na nossa massa. Eu vou dar mais outra mexidinha, olha. Que massa top. Eu vou dar mais outra rasgada nela. Mexer. Mexer. Muito boa de trabalhar com essa massa, gente. Agora aqui, eu vou enrolar assim. Eu vou cortar pra gente trabalhar com ela. Eu vou cortar aqui. Um. Dois. Vai dar quatro panes, ó. Uma, duas, três, quatro. Vou deixar aqui um pouquinho. Eu sei que tinha gente que tava com saudade de eu fazer vídeo de receitinha, né, Margarete? Agora, gente, vamos enrolar aqui. Botar aqui o trigo, né? Meu rolo ainda é daqueles antigos. Ainda vou ter que comprar um pra mim, gente. Um rolo. Vou ver um rolo. Pegar a parceria de novo da Shein, coisa de casa. Vou passar um rolo pra mim. Então, eu vou comprar um no site, na Shopee. Aqui. Agora, eu vou virar aqui. Cortar aqui, pra não ser ruim. Por isso que é bom cortar o trigo. Vou colocar mais o trigo aqui. E a senhora quer limpar, vamos. É uma massa desse, gente, mamãe? Uhum. Como que é isso? Com rolo é melhor que mexer, né, gente? Melhor do quê? E se ela quiser comprar um desse aí, ó. Não é, mamãe? Uhum. Uhum. Tá aqui, gente. Eu vou botar uma fatia de queijo, né? Pronto. Tá aqui. Agora, e presunto. Mais o recheio, você faz do jeito que você quiser. Calabresa, com tomate, cebola, azeitona. O meu vai ser só presunto e queijo. Aí, um pouquinho de orégano. Pra dar um gostinho, né? Agora, vamos enrolar. E aí, um pouquinho de orégano. E aí, um pouquinho de orégano. E aí, um pouquinho de orégano. I can't hear you say... Ele tá aqui, Mad Corona E aí, um pouquinho de orégano. Let the force in And I am above Above I feel above Oh You have seen a thousand lovers meet You have seen a thousand tied feet I have seen them rest upon a hill beneath a ground Pronto gente, agora eu vou aqui acelerar o vídeo Aí eu venho já com vocês com os pão tudo amassado, viu? O vídeo não fica muito longo Olha gente, já enrolei tudo Deu dois sem ser recheado e dois recheado, né? Olha esse aqui que já tá inchando Vou cobrir aqui com pano Vou cobrir com esse pano aqui E vou deixar descansar aqui pra gente colocar pra assar, viu? Deixa aqui, botar mais outro pano pra poder esquentar bem Pra gente botar pra crescer mais um pouquinho Aí a gente vai amassar no forno, viu gente? Aí eu venho aqui com vocês Quando tiver pronto pra gente colocar no forno Vou mostrar pra vocês o tanto que vai crescer Viu? Acho que vai crescer mais pouco Porque o meu trigo não é dos bons, gente Também vai depender do trigo pra crescer muito, né? Mas tá bom É importante que nós vamos fazer nossos pães Então mais tarde eu volto aqui, viu meus amores? Gente, olha aqui como tá o pão Eu passei ovo, né? Deixa eu só tirar o excesso aqui um pouquinho, gente Eu passei a gema de ovo, né? Pra ficar douradinho Aí esse daqui até que cresceu um pouquinho, gente Eu tô achando que esse trigo não é muito do bom, não Porque eu já fiz pão e inchou bastante Ele não inchou muito, mas tá bom E olha, esse daqui cresceu um pouco Agora esse não cresceu muito Eu vou deixar eles inchando mais Enquanto eu vou botar esse aqui no forno Pra gente já finalizar o vídeo, sabe? Deixa eu... Já liguei aqui Agora eu vou colocar aqui, gente No meu forno Depois eu boto outro A 200 graus, né? Vou deixar 200 graus E uns 30 minutos Aí eu venho aqui com vocês, viu? Pra gente ver como ficou esse pão Olha, gente, como ficou nosso pão, ó Ficou bem, cresceu bastante mesmo Aí eu vou partir ele aqui Aí eu coloquei os outros dois, ó Coloquei os outros dois pra ir assando Já no forno Ele cresceu mais um pouquinho, gente Cresceu mais um pouquinho Olha Vou botar o celular aqui no tripé Pra gente já partir e ver como ficou o pão E finalizar o vídeo, viu, gente? Olha aqui, gente Vou pegar aqui Vou pegar aqui Vou pegar aqui o pão Como ficou lindo, gente Ó Vou partir aqui pra nós ver Viu? Olha Olha, gente Que delícia de pão E ficou bem, ó Bem fofinho Ó Vou partir pra um pedaço Galinha Ó Olha como ficou, gente Tipo um rocambole Agora vamos aqui experimentar Pegar um pouco de suco Ficou uma delícia Ficou uma delícia Um suquinho, um café, né, gente Da hora Pronto Então vamos aqui experimentar Deixa eu virar aqui a câmera Eita, calou, gente Tô toda bagunçada Deixa eu arrumar aqui a câmera Vou experimentar aqui, ó Olha Uma delícia, gente Nossa senhora Vocês podem fazer Bom demais Joana, vem Uma delícia, gente Muito bom Então que eu já vou Finalizar o vídeo com vocês Viu, gente Espero que vocês tenham gostado Dessa receita maravilhosa Muito fácil de fazer Pro lanche da tarde Pro café da tarde Uma delícia Então, meus amores Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado De coração Se gostou, deixa aquele joinha Vamos compartilhar Vou deixar a receita toda Na descrição do vídeo Pra vocês fazerem, viu, gente? Espero que vocês gostem Mas vocês podem fazer com qualquer tipo de recheio Calabresa Eu tô fazendo com queijo Porque é o que eu tinha aqui Viu, mas vai dar certo De todo jeito Então Um beijo pra todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Viu? Tchau